Cara, eu vou começar esse vídeo até fazendo um desabafo, tá? Porque quando começou a temporada, a gente sabia que ia ser uma das temporadas mais equilibradas do futebol brasileiro. A gente sabia que seria uma temporada muito forte do futebol brasileiro, onde todos os times tinham boas condições nas mais diversas competições, sabe? A gente sabia que os times que viriam da Série B seriam fortes, pelo menos teriam mais investimento. A gente sabia que os times que acabaram se mantendo na Série A, vários também melhoraram as respectivas equipes. Então, assim, o Atlético, ele tinha um compromisso de, de alguma maneira, crescer no ano como um todo, sabe? Crescer do que ele foi em 2022, crescer do que ele apresentou na temporada passada, que foi uma boa temporada. Finalista de Libertadores, se classificou pra Libertadores via Campeonato Brasileiro, ficou entre os oito da Copa do Brasil. Isso tudo eu acho muito, assim, que vale a gente exaltar tudo que o Atlético conseguiu fazer. Mas o Atlético precisava crescer, o Atlético precisava evoluir. E eu sabia também que seria uma temporada muito das referências. Eu tenho muito essa visão no esporte como um todo, que eu acho que as referências, elas ditam muito o ritmo. Se tu parar pra pensar em Liga dos Campeões, se tu parar pra pensar em NBA, se tu parar pra pensar até em Campeonato Brasileiro, isso fica muito claro. Quando você vê um Flamengo, você fala de Pedro, você fala de Gabriel, você fala de Arrascaíta, você fala de Everton Ribeiro. Óbvio que alguns times têm mais referências do que os outros. Quando você fala do Palmeiras, você fala de Veiga, Rony, Dudu. Quando você fala do Atlético Mineiro, tu fala de Huck, tu fala de Paulinho. Quando tu fala de Grêmio, tu fala de Soares. Quando tu fala de Inter, tu fala de Alain Patrick. Quando tu fala de Santos, tu fala de Marco Leonardo. Cada time tem uma cara. E o Atlético, ele começa essa temporada com a gente comemorando o nível das nossas referências. A gente comemorando o nível de um Fernandinho, a gente comemorando o nível de um Vitor Roque, a gente comemorando o nível de um Teranjo, a gente comemorando o nível de um Thiago Heleno, de um Bento. A gente sabia que a gente tinha uma estrutura de boas referências técnicas de jogadores que poderiam colaborar muito na construção de um Atlético. Versão 2023, muito forte. Jogadores que já tinham alguma ligação com o clube, jogadores que tinham uma relação com o clube ali. E eu acho que isso acaba sendo muito importante. Só que nessa noite, a gente foi enfrentar um dos grandes times do futebol brasileiro. Essa noite a gente foi enfrentar uma equipe fortíssima, que é a equipe do Atlético Mineiro. E nesse enfrentamento, a gente teve que marcar Hulk, a gente teve que marcar Paulinho, a gente teve que marcar Zaratio, a gente teve que marcar outras peças importantes, mas principalmente esses três caras. E eu vi um segundo tempo, o Atlético sem Fernandinho, um Atlético sem Teranjo e um Atlético sem Vitor Roque. Aquilo me gerou um vazio, velho. Aquilo me gerou um vazio, porque parecia que, assim, o que a gente tinha de mais precioso, o Atlético não soube valorizar. O Atlético não soube respeitar as suas principais referências. Fernandinho, talvez, não tivesse que ter entrado em campo em Bragança Paulista. Mas esse eu passo até um certo pano, porque foi uma lesão de pancada, não foi uma lesão de desgaste. A gente não usou o Fernandinho até ele ficar cansado. Foi uma fatalidade que acontece na temporada e anormal. E conforme a gente vai dependendo cada vez mais do Fernandinho, a gente vai precisar usar o Fernandinho na maioria dos jogos. É natural que ele precise entrar em jogos que a gente esteja perdendo, como a gente estava perdendo para o Bragantino. Mas Teranjo e Vitor Roque estavam à disposição. E, assim, ver do outro lado o Hulk Paulinho é imponente. Eu acho que traz um respeito muito grande. E não poder ter Teranjo e Vitor Roque no momento que o Atlético mais precisou é complicado. Aí você vai me falar, ah, Thiago, mas o Vitor Roque se machucou. Se o Vitor Roque não tivesse que correr tanto atrás de marcação, se o Vitor Roque não tivesse que correr tanto atrás de chuteão, se o Vitor Roque não tivesse que se desdobrar tanto para uma bola no jogo sobrar para ele e não sobrou, talvez o Vitor Roque não saísse machucar. Talvez a gente tivesse o melhor atacante do Atlético e um dos melhores atacantes jovens do futebol mundial no momento mais crucial do jogo. Mas o que acontece com o Vitor Roque é uma covardia. As condições que botam para o Vitor Roque jogar é uma verdadeira covardia. A gente tem um atacante geracional e a gente não potencializa ele de maneira nenhuma. A gente tem um atacante que não vai aparecer daqui a 10, 20 anos. Um atacante que demora a aparecer. Demora. Talvez no Atlético não tenha aparecido um atacante tão talentoso desde nunca. Então, assim, a sensação que dá é que a gente desperdiça esse cara. A gente desperdiça um cara tão bom quanto o Vitor Roque. Tão acima da média quanto o Vitor Roque. Aí me vem na cabeça, né? Partido dos 66 minutos, quando o Galo faz o empate, o Galo olha para o campo. O torcedor do Galo olha para o campo e vê lá o Paulinho Roque. A gente vê o Alex Santana, a gente vê o Vitor Bueno, a gente vê o Pablo, a gente vê o Coelho, a gente vê o Canob. Que não são os maiores jogadores. A questão não é essa. Mas quando a gente precisava dos protagonistas, a gente tinha um combo de coadjuvantes. Quando a gente precisava dos protagonistas, a gente tinha jogadores que poderiam ser potencializados se esses protagonistas estivessem em campo. A gente poderia ter visto um Vitor Bueno melhor com o Terence em campo. A gente poderia ter visto um Coelho melhor com o Vitor Roque em campo. A gente poderia ter visto um Canob melhor com o Terence em campo. Sabe? Aí me vem, talvez, a maior dor desse cenário todo, que é Davi Terence. Me machuca ver a torcida do Atlético chamando o Terence de morto. Me machuca ver a torcida do Atlético falando que o Terence não é um bom jogador. Me machuca a torcida do Atlético fazendo críticas e mais críticas e mais críticas e mais críticas ao Terence. Em algumas, eu acho que são justas até. Eu acho que o Terence não vem bem. Mas eu fico me colocando no lugar do Terence aí. Eu sou o cara que mais participou em gol na temporada passada. Eu sou o cara que mais participou de gol dessa temporada. Talvez o segundo. Eu acho que o Pablo está na frente por um gol. E é muito fácil botar o Terence no banco. É muito fácil para essa comissão técnica tirar o Terence de campo. E quando você tira o Terence de campo, você não tira só um jogador. Você tira a capacidade técnica, você tira o talento, você tira a capacidade de desequilíbrio, você tira a capacidade de encontrar uma bola que pouquíssimos jogadores do Atlético têm. Talvez nenhum. E você já tirou essa capacidade durante boa parte do jogo mais importante da vida do Atlético. Que foi a final da Libertadores de 2022. O Vitor Breno vivia um momento melhor, o Terence não ajudava na marcação. Enfim, o argumento que você quiser usar, ele é menor do que o talento do Terence. E ele é menor do que a necessidade do Atlético de usar o Terence. O Atlético não é um time milionário, o Atlético não tem 4, 5, 6 referências para se dar o luxo de não utilizar da vida do Terence. O Atlético é um time operário que tem nas suas referências a chance de desequilíbrio. Assim, como a gente pode falar até que o Galo é. O Galo, a partida dos coadjuvantes do Galo, não foi muito melhor do que as nossas. O Christian jogou melhor que qualquer meio-campista do Galo. O Gumoura jogou melhor, tanto quanto ali com o Bataglia. Vamos botar igual, sabe? O Thiago Heleno jogou mais que os zagueiros do Galo. O Fernando jogou mais do que o lateral do Galo. Só que é o protagonista do Galo desequilíbrio. O protagonista do Atlético não estava em campo. E sim, eu estou falando isso tudo porque eu acho que essa maneira de jogar, essa maneira que a comissão técnica opta a jogar, ela não está minando só o futebol do Atlético. Ela está minando as principais peças do Atlético. É muito duro você ver esses caras podendo nos ajudar e não ter esses caras em campo. É muito duro. Muito duro mesmo. Então vai ter um choque de realidade legal. O Atlético precisa contar com o que ele tem de melhor. E não é botar na teimosia, na pirraça, como o Turra botou contra o Libertar. Ah, vou botar aqui e depois eu tiro com 45 minutos. Óbvio. Não teve treino, não teve minutagem, não teve campo, não teve jogo. O Terence precisa ser titular do Atlético. Não sei ao lado do Vitor Bueno. Acho que é até ao lado do Cristian. O Atlético precisa respeitar o campo. Desde que o Terence chegou no Atlético, o Atlético esteve em todas as finais possíveis. E todas com grande participação do Terence. Desde que o Terence esteve no Ash Go Atlético, o Atlético ele... O Terence foi o jogador que mais participou em gols, seja gols ou assistências, com a camisa do Atlético. Esse cara ele precisa ser respeitado, esse cara ele precisa ser valorizado. A gente não pode tratar o Terence como qualquer um. Ele não é qualquer um. A gente precisa respeitar o Rock, a gente precisa respeitar o Fernandinho, a gente precisa respeitar essas peças. Porque o sentimento que tem hoje é que nossas principais referências não conseguem ser referências. E isso não é culpa deles. Eles continuam sendo talentosos. Isso é culpa da maneira que essa comissão técnica opta o Atlético jogar. E isso não é culpa da maneira que essa comissão técnica opta o Atlético jogar.